Música Olha lá quem vem virando a esquina Vem Diego com toda alegria festejando Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha E seu jeito de malandro E com a dia e cura alma Ele chega com a dança construído pelo ritmo agatanga DJ que já conhece, toca e som na meia-noite Pra Diego a canção mais desejada Ele dança, ele curte, ele canta Acererê, rá, derrê, derrê, betu, derrê, beressei, biu, no uba Marra, bi, un, de fugi, un, de bui, di, pi Acererê, rá, derrê, derrê, betu, derrê, beressei, biu, no uba Marra, bi, un, de fugi, un, de bui, di, pi Acererê, rá, derrê, 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 betu, derrê, beressei, biu, no uba Marra, bi, un, de fugi, un, de bui, di, pi Não é por acaso que encontro todo dia Quando eu vou ir caminando Diego tem sua magia e essa alegria Passa para a prossigana E com a Diego e por alma ele chega Com a dança consumido pelo ritmo agatanga E o DJ que já conhece top som Na meia-noite pra Diego A canção mais desejada Ele dança, ele curte, ele canta Acerê, rá, de hê, der hanê-teu, derrê, berlessi, biu, no uba Marra, bi, un, de bui, di, piu, no uba Marra, bi, un, de fugi, un, de bui, di, piu, no uba Marra, bi, un, de bui, di, piu, no uba Eu ontem-se Eu sei azeit, azeit, afetou-deheber Sei-biu-nouba Amá-á-avi-e Até logo G-e de tudidim Eu sei azeit, azeit, afetou-deheber A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL